fala galera que fala aqui é o Helio Gamer trazendo o vídeo pra vocês aqui trazendo FPS 16 atualizado pra vocês aqui né é tipo um patch galera que nem tem o patch de bomba patch aí quem já jogou no ps2 aí né que bomba pede lançar vários pés nem trazendo por vocês aqui o fps que lança vários vários pés nem vou deixar um discreto do criador do pet na descrição né depois de tanto tempo aí tô trazendo tutorial para vocês aí galera espero que vocês gostem né o pet está atualizado mesmo né e beleza para a gente está instalando aí o fps 16 com o pet atualizado de brasileirão série a galera é só você fazer o download que vai estar na descrição do vídeo né ela vai estar aí no mediafire galera é como você baixar né aí vai ter uma um arquivo zipado né com o nome ftl você vai na sua pasta download né a gente vai tá precisando desse desse aplicativo aqui galera que é o rá se você não tem um aplicativo que que extrai arquivos tá deixando aqui do rá na descrição do vídeo que é um dos melhores né beleza você vai na sua pasta download que deve estar na pasta da lúdia como você fez o download né se você não fez o download dá uma pausa no vídeo aí que vamos aqui instalar fazer a instalação aqui e depois você vem aqui por tutorial hora beleza deixando aqui na descrição aqui o ft é 2016 2 ponto rá né você abre ele aí né abre ele aí galera aqui tem a parte ftlc seleciona já vem aqui nesse negócio aqui para extrair você escolhe sua pasta onde vai extrair esse arquivo né vou tá escolhendo aqui na aqui solto aqui mesmo mano aqui eu perto ok aí já vai extrair né e quando ele vai extrair galera eu volto vou dar uma pausinha rapidinho aqui a galera já extraiu aqui agora vou procurar aqui onde está a pasta que eu extrair né é que ft 2016 beleza mano aqui tem um apk tem o data e o bebê né é isso do arquivo né você vai lá na pasta onde onde você extraiu né que tá aqui ó ft16 qualquer uma parte aqui aí copia você tem que abrir galera você não pode pegar se dá tem de lá e logo enviar lá dentro não né tem que pegar copiar né no meu caso aqui é o data é o dato tem que pegar esse da pasta data e bota na pasta data né beleza vem aqui copiar memória interna aí mano vai na pasta android aí como eu já disse que ali é você tá copiar no copiar tudo aí eu volto ó e aí a galera já está no fim aqui já tá acabando Acaba, acaba, acaba Acabou Agora vamos aqui copiar Copiar o OBB Aqui o OBB da pasta FTE 2016 A gente vem aqui copiar A mesma coisa Copiar e a gente vai lá na mesma pasta Mas a gente vai na pasta OBB agora Agora aqui eu acho que é mais rápido É mais rápido mesmo Os arquivos aqui da pasta OBB São comprimidos Não são espalhados Que nem na pasta data Beleza galera Aqui já copiou Para a pasta OBB Agora é mais fácil É só a gente instalar o APK Vem aqui FTE O nome é 2015 galera Mas está atualizado Que o FTE 2016 não chegou até agora A gente está instalando aqui A instalação é rápida mesmo Não tem muita demora E instalou Até que enfim Instalou Estava dando memória cheia E agora galera Vamos lá mostrar para vocês Como está esse jogo Que está funcionando mesmo Galera estamos aqui de volta No jogo FTE 16 Que é o FTS Só um patch Um patch de atualização Agora vamos ver aqui Como jogar ele Ele parece que vem aqui com moedas infinitas Modo técnico Modo de jogo Modo de jogo E jogar partida rápida Vou estar mostrando para vocês Se vocês tem alguns times Aqui do Brasil Deixa eu ver Liga Liga BVVA Não 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 Vou estar escolhendo aqui Cadê a Liga do Brasil Aqui galera Aqui tem a Liga do Brasil Aqui Brasileirão Aqui já tem o Brasileirão Atualizado aqui né Dos times que subiram Para a Série A E os times que desceram Para a Série B né Aqui os times que subiram É o Botafogo O Vitória Que é o meu time que eu torço Que é o Vitória Que sobe e cai Que nem o Vasco Todo ano né O Santa Cruz também subiu E o América Mineiro Também subiu galera Eu vou estar jogando um jogo aqui né É Só vou estar mostrando para vocês aí Como um táxi táxi né O Brasileirão Aqui Tem outras coisas Tem outras ligas aí né É a Liga Espanha Mola Esse negócio Tals e tals aí Tá jogando aqui Contra o Corinthians O Campeão Brasileiro né É Vamos ver aqui Nossa mano A qualidade aqui Do jogo aqui né Tá muito boa mesmo né Como vocês estão vendo né Deixa eu tentar fazer um gol aqui galera Deixa eu tentar fazer um gol aqui Na zaga do Corinthians Nossa mano Tentar fazer um golzinho aqui né A qualidade da Do jogo Achei assim Muito boa né Até melhor do que o Original galera Esse Os criadores desse patch Aqui estão de parabéns né Até melhor do que o jogo Original né Beleza Aqui Tá tocando a bola aqui Olha Olha galera E esse daí foi o vídeo né Espero que vocês tenham gostado né Esse daí só foi Mostrando pra vocês aí Que o jogo tá funcionando aí Mostrei a instalação Pra vocês aí né E Eu não Já tinha instalado Nesta lei Mostrando pra vocês mesmo Que o jogo tá funcionando aí galera De boas aí Com tudo legal aí né O brasileirão Atualizado Os times que caíram Os times que subiram Os times que subiram Para Para a Série A né Como o Vasco Que caiu Para a Série B Não está aqui né É óbvio né Beleza Olha o Corinthians aqui Já chegando aqui galera Nossa mano Deixa eu decida Deixa eu decida Contra-ataque aqui né Pra ele tá fazendo gol aqui E já acabou aqui E vamos ficar pera aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo né Trazendo mais um tutorial Pra vocês aí né Depois de tanto tempo né Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com seus amigos aí né Que esse jogo aqui É super foda Atualizado aí né Como vocês viram O time da Série A Tudo atualizado né Se você gostou do seu vídeo Deixe seu like Compartilha com seus amigos aí né E fui